Olá, você sabe quem usa a língua russa? Ah, Dmitry, mas não é óbvio, os russos, né? Na verdade, não. Muitos outros países usam o russo ou como língua cooficial ou como língua franca de negócios. E não é só no planeta Terra, não, mas lá fora, lá no espaço também. A língua russa é muito mais do que você imagina. E hoje vou te apresentar alguns fatos sobre a língua russa que eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta que você não sabia. Meu nome é Dmitry, sou russo e antes que você me pergunte. Sim, sou russo de verdade, nascido na Rússia de pais russos. Eu falo português também, pois moro no Brasil desde 2001. Acho que isso merece um like, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder mais vídeos como esse. Agora vamos ao que interessa, ao russo. Você sabia que o russo é uma das línguas mais importantes do mundo? Durante o século XX, a língua russa se tornou uma verdadeira língua mundial. Ou seja, uma língua falada internacionalmente, que é aprendida por muitos como segunda língua. A distribuição geográfica do russo foi causada em grande parte pelas atividades do Império Russo e depois pela União Soviética. E atualmente, obviamente, por iniciativas da Federação da Rússia. No início do século XX, cerca de 150 milhões de pessoas falavam russo. De modo geral, moradores do Império Russo. Ao longo dos próximos 90 anos, o número de falantes de russo chegou a cerca de 350 milhões de pessoas. Desses, 286 milhões estavam localizados dentro das fronteiras da União Soviética. Onde o russo era a língua oficial e, para a maior parte da população, a língua mãe. Essa tendência segue atual hoje. E grande parte dos moradores de países do leste europeu e dos países que faziam parte da União Soviética seguem usando o russo, ou estudam o idioma como segunda língua. O idioma é cooficial em muitos países, ou uma língua de negociação internacional, ou, se não, língua de uma parcela significativa da população. Exemplos disso são países como a Ucrânia, o Kirguistão, o Cazaquistão, a Moldávia, a Romênia, a Tadjiquistão, o Uzbequistão, a Letônia, a Lituânia, entre muitos e muitos outros. Depois da queda da União Soviética, se formaram também muitas colônias de russos pelo mundo, com presença especialmente forte em Israel, na Alemanha, no Canadá e nos Estados Unidos, entre outros países. Nesses locais e dentro dessas comunidades, são publicados periódicos em russo, existem estações de rádio russas e até mesmo canais de TV com programação em russo. Também não é difícil achar russos em destinos turísticos populares da região, como Tailândia, Turquia, Egito, Malásia, entre outros. Uma consequência interessante disso é que existem mais falantes de russo fora da Rússia do que dentro dela. E olha, eu posso me orgulhar de fazer parte dessas estatísticas junto com a minha equipe. Ano a ano ensinamos o russo para mais e mais brasileiros, e já podemos dizer que, junto com outras escolas, estamos ajudando a tornar a língua russa mais presente aqui no Brasil. A popularidade do russo também não se limitou só ao mundo real, mas também ao virtual. Em 2013, segundo a W3Tex, a língua russa se tornou a segunda língua mais usada na internet. Apesar de que, de lá para cá, o russo ter perdido algumas posições na internet, a internet russa segue firme e forte. A Rússia tem seu próprio sistema de buscas, o Yandex, que é muito mais usado pelos russos que o Google. Além disso, existem serviços equivalentes ao Uber, ao iFood, ao Google Drive, serviços de streaming, como a Netflix, que são exclusivos da Rússia e que tem grande popularidade por lá. A língua russa é importante também nas relações internacionais. Saber a língua russa é um conhecimento importante para aqueles que pretendem trabalhar com o comércio exterior ou explorar o mercado da Rússia e de todos os seus países vizinhos que usam ela como língua franca e de negociações. O russo é uma língua de organizações internacionais também. O idioma é usado em muitas instituições internacionais, como a ONU, a Unesco, entre muitas e muitas outras. E o russo é um idioma espacial. Como o primeiro homem no espaço foi um russo falante, dá para dizer que a primeira língua espacial foi, de fato, o russo. E o russo segue sendo uma das línguas faladas e usadas na exploração do espaço. Muitos astronautas americanos precisam estudar russo, pois boa parte do equipamento que se usa na Estação Espacial Internacional é russa. Os painéis de controle e documentação de alguns dos módulos da Estação Espacial Internacional é de fabricação russa. Por isso, todos os viajantes espaciais devem saber russo. Se você ficou curioso para conhecer a língua russa mais de perto, estou disponibilizando aqui na descrição um e-book completo de russo que vai te ajudar a dar os primeiros passos pela língua de uma forma tranquila e muito prazerosa. O livro digital não custa nada. É 100% gratuito. É só baixar e começar a estudar. Quem sabe você também não se torna uma das milhões de pessoas pelo mundo que fala russo. E fora do mundo também, né? Lá em cima no espaço. Bom, baixe o e-book gratuito. Link aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, mas eu quero saber a sua opinião. Você sabia todas essas informações? O que acha da língua russa? Você tem medo de se aventurar por esse idioma? Deixe os seus comentários aqui embaixo. Então é isso. Nos vemos muito em breve em mais um vídeo. Seu vô carocho. Das porra estreite. E... Tavaite. Paka.